Então eu tô chegando aqui na faculdade para a penúltima prova, finalmente, tá uma chuvinha meio chata e vou subir aqui, ainda faltam uns 40 minutos, então eu vou revisar o pessoal e é nóis, penúltima prova, tá acabando. Então, saí da prova em treinar, tô finalizando o meu treino de perna hoje, treinei perna sozinha hoje, com a rodinha da morte, fazer um abomin pra finalizar e aí já vou pra cá. Gente, deixa eu botar esse cabelo pra trás. Tava aqui, tava estudando medicina intensiva e chegou a recebidos pra mim, é! Da Bisu Papier, ó, plannerzinho novo. O meu planner é antigo, eu já vou mostrar pra vocês, eu tenho o planner e uns bloquinhos que eu recebi deles no ano passado e que eu estava usando e que eu uso bastante, agora tudo novinho pro próximo ano. Ó, também aqueles bloquinhos de metas, eu amo isso daqui, em época de prova eu uso bastante, inclusive. É, eu vou mostrar ele melhor no meu Insta, é, não sei se vocês vão conseguir ver, mas enfim, entrem lá no Bisu Papier, que com certeza lá tem mostrando tudo bem bonitinho, tá? Eu não vou mostrar aqui no vlog. Se vocês quiserem muito que eu mostre, deixem aí nos comentários e daí eu mostro no próximo vlog. É, mas agora eu não vou mostrar porque eu tô meio corrida, não mostrei nem no Stories ainda, eu vou mostrar só depois. Então, é isso, se vocês quiserem muito que eu mostre, avisem aí nos comentários que eu mostro. Eu amo esses planners. Só vou mostrar pra vocês o meu antigo, só pra vocês terem uma ideia. E os bloquinhos também tem um aqui. Ó, gente, aqui tem uns bloquinhos, meu Deus, tá, meu quarto tá uma zona. Aqui tem uns bloquinhos antigos, ó, foi um dos primeiros que ela fez, eu acho. E o planner... Ai, que bagunça. Tá aqui, ó. Tá bem, usei bastante, né, ó, dá pra ver. Estamos saindo da última tuts da vida. Carol não quer aparecer, mas tudo bem. A Carol tá revoltada hoje, tá revoltada e eu tô emotiva. Muito emotiva, porque tá acabando tudo e eu não tô sabendo lidar. Gente, acabei de chegar da tutoria e quero conversar um pouquinho com vocês. Eu apoio vocês no meu copo de água. Mas ok, vai dar bom. Então, foi minha última tutoria. Minha última tutoria da vida mesmo. E... Eu tô... Meu cabelo tá uma merda. Mas enfim. Eu tô muito, muito emotiva hoje. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que é porque eu tô vendo... É... O Bruno tá se formando. A Arumi fazendo as fotos do Minterna. É... A Thaís, do A Vida Medicina, também comemorando que tá acabando o quarto ano dela. Então, assim, eu acho que isso tá me deixando bem emotiva. Porque não tá esse clima na minha sala, sabe? Tá todo mundo super de saco cheio. Porque a gente tá tendo muita prova. Como vocês tão vendo, eu só tô tendo prova. E é prova, prova. E assunto, e assunto, e assunto, e coisa. E, então, a gente não tá nesse clima, assim, de despedida. Eu acho que esse clima vai vir mais amanhã. Que a gente vai ter a festa mesmo da turma e tal, de pré-internato. Mas, eu entrei nesse clima. Mandei uma mensagem pras minhas amigas, no grupo, no nosso grupo. E hoje foi a última tutoria também. Fiquei, tipo, nossa, quando caiu a ficha que era a última tutoria também. Tipo, deu uma dorzinha no coração, assim. É... Porque eu passei muitos momentos bons. Aprendi muito com as pessoas lá. Então, não tem como não pensar nisso, sabe? E... É... Agora, uma outra coisa... Tá, pausa. Deixa eu me concentrar, que eu tenho algumas coisas pra falar. É... Eu vou estudar agora. Eu tenho muita coisa por estudar. Muita coisa por estudar mesmo. Pra amanhã. Oito horas da manhã que tem prova. E o meu professor de vacílio de avascular resolveu dar aula amanhã. E ele disse que é pra todo mundo ir. Que vai valer metade da nota da prova. E que vai ter presentinho pra gente. Então, eu tô bem ansiosa. Vamos ver, né? Vamos ver. Então, é... Assim. Eu fiz trança. Tá aí, olha como fica. Mas tudo bem. É... E... E... Gente, eu tô super confusa no que eu tô falando. Tá. Pronto, consegui. Eu falei pra vocês já. Se não, eu falei nesse vlog, eu falei em outro. Mas tô repetindo agora. Daqui uma semana e meia, mais ou menos, uma semana, uma semana, eu vou começar um estágio na cardiologia num hospital aqui em Joinville. E eu tive a cardiologia agora, né? Eu pretendo na próxima semana passar boa parte do meu tempo estudando. E eu não pretendo estudar só a cardi, eu quero dar uma revisada nas doenças mais prevalentes também, algumas coisas. Porque, assim, quando um paciente vem, ele não tem só doença do coração. Ele não tem só essa doença. Ele tem várias. Ele, geralmente, são poliqueixosos, que a gente fala. Tem várias queixas. Então, é muito importante você conhecer demais coisas além só do que o tema do seu estágio. Óbvio que eu vou focar muito no meu estudo na cardio, mas eu pretendo também focar meu estudo em outras coisas. Algumas doenças nefrológicas, algumas doenças endócrinas. Então, vai ter bastante coisa que eu vou estudar. Neuro também. E, no final desse vídeo ainda, eu vou mostrar algumas das ferramentas que eu vou usar pra estudar. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu já pensei em algumas coisas pra facilitar o meu estudo, né? Então, eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo, tá? Tem uma plataforma envolvida na brincadeira. Que é uma plataforma que eu acompanho desde o início da criação dela. E que é muito legal, é muito boa. Eu ainda não usei de verdade, porque esse semestre foi uma loucura. Porque a plataforma acabou lançando mesmo. Eu acompanhei a criação dela, mas ela foi lançada mesmo. Não faz tanto tempo. E foi bem numa época que eu tava mais corrida. Mas eu já tava com planos de usar essa plataforma agora nas férias. E usar ela aí pra... Pra esse estágio, pra me preparar. Pra revisar alguns conceitos, algumas coisas. Eu vou mostrar pra vocês. A outra coisa é alguns livros de perguntas e respostas. Que eu pretendo resolver algumas questões. Dar uma olhada. Que eu também já falei pra vocês sobre aqui no canal. Que me ajuda demais. A outra coisa é que eu vou revisar conteúdos principais. Eu vou se fazer um caderninho. Eu já mostrei pra vocês o meu caderninho da tutoria. Vou pegar, peraí. Pronto. O meu caderninho da tutoria, ó. Tá aqui. Aqui eu anoto todas as coisas que os professores falam na tutoria. Tipo, que eu acho que são mais importantes, sabe? Anotei metade de um caderninho. E eu não usei ele desde o início desse semestre. Enfim. Eu anoto tudo aqui. E... Então eu pretendo fazer um caderninho parecido com esse. Só que pra consulta. Mas isso eu vou falar... Eu vou... Quando eu terminar. Final de semana eu paro uma hora. E quero vir nesse vlog. Só falar sobre isso com vocês. É... Só pra, tipo, mostrar isso pra vocês. Porque daí quando eu for fazer. Já tá mostrado. Daí eu não preciso parar pra explicar as etapas. O que eu pretendo fazer e tal. Enfim. Aguardem o final desse vlog. Que eu vou contar tudo pra vocês. Como é que eu vou estudar isso. Como é que eu vou me preparar pra esse estágio. Que eu acho que é muito importante você se preparar. Quando você vai fazer um estágio. Tem muita gente que vai na louca. Eu já fui na louca, inclusive. Mas... É... Eu acho que eu vou aproveitar muito mais. Se eu tiver estudado, sabe? Então eu vou mostrar isso pra vocês. De repente. Se vocês forem fazer um estágio. Acompanhar alguém. Vocês conseguem se inspirar. Ter algumas ideias aí. Pra ser o mais proveitoso possível. Gente. Eu tô sem coragem de começar. Tipo, eu sentei aqui já faz uns 5 minutos. E eu tô, tipo, olhando pro papel, tipo. E a coragem. A coragem. Cadê? Porque, tipo, depois que você começa. Você não pode parar, né? Tem que ir até o final. Mas tá. Vou começar agora. Talvez daqui uns 5 minutos. Não. Vou começar. Vou começar. Parar de me enrolar. Bom dia. Estou saindo de casa correndíssima. Porque estou atrasadíssima. E é a prova agora. Então, beijo. Gente. Último dia. A Verinha foi pegar o... Ó, a Verinha que dá um tchau, Verinha. Acompanhou a gente aí desse terceiro ano. Vamos juntos, né, gente? Último dia. Vamos sentir falta da quantita da Vera. Beijo, gente. Boas festas pra vocês. Beijinho. Dê um tchau de último dia de aula. Carol. Escapo. Não, miga. Dá um tchauzinho. Você tá. Aham. Dá tchau de último dia de aula. Tchau. Renato. Qual que é a frase do dia? Internato, caralho. Indo embora. Fui lá com as meninas. Elas foram lá tomar uma cervejinha pra comemorar. E eu vou lá com elas. Não tomar uma cervejinha, porque eu não tomo cervejinha, mas enfim. Estou agora indo embora. Eu vou se fazer como quartonista. A partir de agora aqui nesse ambulatório. Que é aqui nosso ambulatório. Como interna apenas. Tô bem feliz. E agora... Pra casa. Ó. Aqui é mais uma pessoa super importante pra gente aqui no centro. Ajuda a gente aí sempre a manobrar os carros. A sair em segurança. Oi. Dá um oi aí. Obrigada. De nada. Muito obrigada por todos esses anos. São dois anos, né? Dois anos. Ah, muito obrigada. Foi ótimo. Estaremos aqui ano que vem nos ambulatórios. Com certeza. Ó. Ganhamos da velhinha. Sim. Passeio. Pra vocês verem melhor aqui, ó. É. Restaurante da Jornalete Doce Fabor. Fica linda livre de centro. O velhinha é um anjo. E ó. Valeu da gente. Lindo esse parceiro. Amei. Muito. Bom, gente. É. Eu ia. Dormir agora. Porque daqui a pouco tem a minha festa pré-internato. Mas. É. Eu resolvi mostrar algumas coisas pra vocês antes. E já encerrar esse vlog. Que eu falei que ia mostrar algumas coisas. Pra gente já terminar. Porque a partir da festa começa outro vlog. Que é o vlog da festa mesmo. Eu vou tentar. Vamos ver se vai dar certo. É. Se eu vou conseguir filmar alguma coisa lá e tal. Porque eu não sei como é que vai ser. Tá. É uma festa na piscina. Mas. O tempo tá fechando. Então eu não sei como é que vai ficar. Mas enfim. Eu vou tentar filmar. A princípio vai ter vlog dessa festa pré-internato. É. Pelo menos uns pedacinhos, né. Algumas coisas. Mas. Vamos ver como é que vai ficar. Tá. Mas. Eu falei que eu ia mostrar pra vocês. Como é que eu queria. Algumas coisas das quais eu queria fazer. Pra me preparar pra aquele estágio lá. Que vai começar daqui uma semana mais ou menos. Um pouquinho mais que uma semana. Uns dez dias. É. Então eu vou começar mostrando pra vocês uma plataforma aqui. Vou falar um pouquinho sobre ela. E depois eu vou mostrar. É. Umas outras coisas. E daí eu já. A gente já finaliza. Bom gente. Eu já comentei com vocês, né. Que meu estágio é na cardio. Na cardiologia. Mas que eu vou querer revisar várias matérias e tudo mais. E assim. Ó. Tá dando trovoada. Mas enfim. E assim. É. Quando a gente revisa uma matéria. Muitas vezes. A gente acaba tendo que voltar lá na anatomia. Na fisiologia. Na fisiopatologia. Pra conseguir. Relembrar tudo. Colocar de repente alguns conceitos que estão faltando. Que você acha que são importantes. Reanalisar tudo. Então. Eu sempre acabo voltando muito nos assuntos. Eu acho que eu já até comentei isso alguma vez aqui no canal. Ou quando eu falo dos meus livros. Dos meus livros. Tem um vídeo falando sobre os livros que eu uso. Que eu sempre volto no Netter. Que eu sempre volto no Gaitan. Que são os livros de anatomia e fisiologia. E daí. Faz algum tempo já. O doutor Jorge. Ele entrou. Ele conversou comigo e tal. Que ele tava querendo criar uma plataforma. De ensino. Que. Justamente. Fizesse isso que eu gosto. Que é revisar toda a matéria. Tipo. Desde a nato. Da fisiologia. Da fisiopatologia. Até a conduta. O manejo. Que é a parte que eu tô lidando agora. Que é a parte clínica. E assim. Isso. Tipo. Eu acho maravilhoso. Porque é super útil. Tanto pra quem tá no início do curso. Porque você. Revisa todo aquele início. E você já tem. Tipo. Uma visão. Do que vai acontecer depois. E pra mim. Que agora. Por exemplo. Vou fazer um estágio. Vou usar super. Tipo. Eu vou mostrar as aulas aqui pra vocês. E vou falar. Tipo. Qual que eu. Tipo. Os que eu tô querendo assistir. Porque assim. Eu não sei em que setor do hospital. Eu vou ficar. Eu sei que alguns dias. Eu vou acompanhar médicos. Mas pode ser que eu fique na emergência. Ou alguma coisa assim. Caiu a chuva. Então. É. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Pra vocês terem uma ideia. E eu conversei com o Dr. Jorge. Como eu tô acompanhando. Esse processo de criação dessa plataforma. Desde o início. Eu vou deixar um link. Pra vocês aqui embaixo. Que vocês vão poder testar a plataforma. Por sete dias. E. Daí depois. Se vocês gostarem. Vocês se inscrevam. E tudo mais. É muito legal. Tem também uma parte de coach. Assim. É. Mais relacionada. A vida como médico. Ao. A tipo. Coach mesmo. Sabe. Acho que todo mundo sabe o que é um coach. Né. Tipo. Que as pessoas. Meio que pra te ajudar. Sabe. Não necessariamente relacionado ao conteúdo médico. Mais relacionado à vida. Suas vontades. Seus anseios. Enfim. Etc. É. Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Ó. Por exemplo. Aqui estão as aulas. Essa aqui. Eu com certeza. Vou assistir. Justamente. De dor torácica. Muito a ver com a cardio. Né. Gente. Infarto. Dor torácica. Enfim. Ó. Falta de ar. Com certeza. Eu vou assistir. Porque a dispneia. É uma das coisas. Mais importantes da medicina. Tipo. Um sintoma muito comum. Então assim. Olha que legal. Tipo. Os nomes das aulas. São muito engraçados. Enfim. É. E aqui tem o MedCoach. Também. É. Análise do Mercado. Poder do Network. Plano Perfeito. Enfim. É bem legal. É. Virei pra mim. Porque eu gosto de conversar. Quem. Assim. Se interessar. Eu vou deixar o link aí embaixo. E vocês dão uma olhada. Eu realmente gosto muito. Vou usar agora. Pra me preparar pra esse estágio. Vou assistir as aulas. Vou aproveitar todo esse material. E assim. É útil não só pra você se preparar pro estágio. Como eu falei. É útil pra sua vida médica. Pra você como aluno de medicina. É. Pra você. Às vezes. Por exemplo. Você tá tendo só a anatomia. Você tá tendo só a fisiologia. Você não tá enxergando. Você tá achando um saco. E você não tá enxergando. O quão importante isso é depois. Né. Então às vezes. Assistir uns vídeos assim. Tá numas plataformas como essa. Além de te ampliar a tua visão pra clínica. Já no início do curso. É. Vai te ajudar a compreender. O quão importantes são essas matérias iniciais. Lá pro final do curso. Por exemplo. No momento que eu tô agora. Que eu tô. Tipo assim. Tendo que voltar. Tendo que revisar. Fisiologia. Fisiopatologia. É. Inclusive ontem. Não contei pra vocês. Mas. Quando eu tava estudando. Meu irmão veio aqui. Ele acabou me dando uma aula. Sobre um dos temas da minha prova que eu tive hoje. E. Ele frisou muito essa questão da fisiopatologia. Tanto que assim. Eu acertei todas as questões da matéria que ele me explicou. Justamente porque ele fez eu relembrar. E voltar em toda a fisiopatologia. Anatomia. O que acontece. Na fisiologia da troca gasosa. Não sei o que. Porque a aula era sobre insuficiência respiratória. Então ele falava assim. Tá Júlio. O sangue tá chegando. Mas e se não tem como trocar o sangue entre as células? Que que adianta? Entendeu? Então ele me fazia realmente voltar e pensar nessa parte. E essas aulas vão mostrar isso pra vocês. Que vocês precisam conhecer esse início. Que não é inútil como a gente pensa. Quando a gente tá no início do curso. Nossa. Pra que que eu vou usar isso? Você realmente vai usar. E vai te ajudar muito. E os grandes médicos são aqueles que entendem de todo esse processo. Não é necessariamente o médico que entende de uma doença. Ele é o médico que entende o processo do organismo. O processo do corpo humano. Então é por isso que eu acho muito legal essa plataforma. Enfim. Falei pra caramba. Agora vamos rodar. Mostrar outra coisa que eu pretendo fazer. Outra coisa gente. Que vocês sabem que eu amo estudar com perguntas e respostas. Eu vou pegar a parte da cardio. Desse livro. E da Nefro. E de mais algumas outras coisas. E vou resolver. Eu acho que vai ser bem bom. Pra tipo abrir minha mente pra caso clínico. Sabe? Então eu vou usar esse livro com certeza pra resolver isso. E a outra coisa que eu vou fazer. Já vou... Pera aí. Pera aí. Vou pegar. Esse alimento vai ser esse bloquinho aqui da Mad Cell. Mas eu vou pegar um bloquinho desses. Desses caderninhos. E aqui dentro eu vou fazer uma bíblia de tudo que eu preciso saber. Tipo eu vou colocar tudo aqui dentro. Talvez ele fique um pouco gordo. Porque eu pretendo colocar folhinhas dobradas. Post-its e um monte de coisa. Fazer tudo bem bonitinho. Bem colorido. Assim bem didático. Pra me ajudar na hora lá. Se eu precisar de alguma informação. Dose de medicamento. Conduta. Relembrar alguns... Alguns guidelines. Alguns scores. Que são coisas que tipo assim. Você precisa saber. Né? E às vezes falta. Enfim. Eu vou botar tudo aqui dentro. Então eu vou usar o que eu... A revisão que eu vou fazer ali. Com a resolução das perguntas. Mais a confecção desse caderno. Como um estudo. Pra me preparar pra esse estágio. Né? Pra vocês verem que eu sou um pouquinho exagerada na quantidade de coisas que eu faço. Né? Enfim. Eu vou ter um pouco menos de uma semana pra fazer tudo isso. Porque terça-feira eu vou fazer a prova do Cambridge. Então até terça-feira... A partir de amanhã até terça-feira eu vou me dedicar 100% ao inglês. E daí a partir de terça-feira é que eu vou começar a fazer essas coisas. Daí eu vou ter até a segunda-feira de manhã pra fazer isso. É... Vamos ver como é que vai ficar. Eu pretendo aproveitar muito o material que eu já tenho pronto das minhas aulas. Né? Alguns resumos lindos. Enfim. E... Gente. Eu tenho... Eu quero agora agradecer muito vocês. É... Vocês são incríveis. Eu tô amando o feedback que vocês estão me dando aqui nos vídeos. Então foi meu último dia de aula hoje, sim. Mas os vídeos... Mas os vídeos de rotina vão continuar. Na semana que vem eu vou fazer o vídeo de rotina em relação a esse estudo. Eu vou... Fazer... É... Tentar fazer vídeo do... Vlogar também um pouco do meu estágio. Vou... Depois... Aí janeiro vai ser mais férias, né meus amores? Porque preciso também. Mas eu não vou parar no internato. Não pretendo parar. Vou tentar dar um jeito. Vou ver como é que vai ficar. Porque como eu já comentei em outros vlogs também. A minha faculdade tem uma política bem restrita quanto a foto e filme em hospitais, em sala de aula e tudo mais. Então... Isso eu vou ter que ver bem como é que vai ficar. Mas eu não pretendo parar. Eu pretendo dar um jeito. E gente. Eu queria muito agradecer a vocês por terem me acompanhado até aqui esse ano inteiro. Vocês... Postei vídeo de todas as semanas quase. Então eu queria agradecer muito vocês por estarem aqui comigo sempre. Sempre me apoiando, me dando várias razões para ser cada vez melhor. E é isso, né gente? Continuamos aí. Até semana que vem. E aí E aí E aí Obrigado.